Só que eles estão vendo que tem mais visibilidade trazendo... Tanto que eles estão trazendo nem tanto artista mesmo, assim, de novela. Estão trazendo mais influência, cara. Influência. É o que tem público... Então, o pessoal no meu Instagram está falando Alô, vi rumores que você vai ser convidado. Gente, mas se eu for convidado, eu vou dar um grito... Eu acho que vocês vão ouvir daqui o grito de felicidade que eu vou dar. Porque o pessoal está dizendo que eles vão me chamar. Porque falaram que o Boninho está me sondando, está sondando, assim, tudo que eu estou postando, né? E se eu entrar, gente, eu vou gerar conteúdo, hein? Eu vou gerar conteúdo. E também tem muito aquela questão do... Hoje o Big Brother está até vendo essa questão. O Gil do Vigor, ele mudou muito essa parada. Que o Big Brother agora escolhe o tipo da pessoa. Tipo, o jeito, não é, Mário? Entendeu? É. É aquele cara que, tipo, vai marcar. É. Qual o Gil? Pô, o estilo do Gil marcou, pô. Marcou, é verdade. E só falharam agora e trouxeram um rapaz até que seria parecido. Esqueci o nome dele. Que ficou apaixonado pelo Elias, sei lá. O Vini. Pô, o Vini tinha tudo. Ele tinha uns conteúdos legais, mas ele tinha tudo forçado, mano. Não, mas na rede social ele era bom. Na rede social ele era bom. Não, mas ele forçou muito no programa. Tá doido. É por isso que o podcast é maneiro. Igual o Alan está aqui. Duas horas, já veio aqui outra vez, duas horas. Pô, dá para o cara analisar o Alan tranquilo. Sabe quem é? É. O Boninho veio só live. Verdade. Boninho, assiste aí o Boninho. Assiste aí, Boninho. Quero aí, hein. Eu quero entrar nesse DVD, hein. Aceitamos o contrato da Globo também. O Alô vai quebrar tudo lá. O Vini, eu acho que o Eliezer parece que hipnotizou ele. Não sei porque ele... Ele se auto-hipnotizou. Cara, eu sei lá. Esse Eliezer... Ele se fechou. Ele pegou todo mundo, filho. Pegou, ele passou uma máquina. O Eliezer? É, ele passou o rodo lá em tudo, filho. Só faltou eu, hein, Eliezer. Ele se fechou, hein, Eliezer.